Olá, eu sou o Henrique, eu sou filho da consultora Meili, do grupo Evoluir da distribuidora GiraSol. Hoje eu vou ensinar com vocês como fazer uma pipoca gourmet, mas antes vamos higienizar as mãos. Bom, para essa receita você vai precisar de uma panela de pressão. Após isso, você vai precisar de uma xícara de milho de pipoca, que é essa da coelha. Você também precisará de meia xícara de água. Você precisará também de meia xícara de óleo. E uma xícara bem recheada de açúcar. Ah, e essa tapoar de açúcar aqui está na promoção. Se você comprar uma tapoar de arroz, você ganha essa daqui de açúcar. E eu também esqueci de falar que essa garrafa vermelha também está na promoção. Bom, agora eu vou mexer até incorporar todos os ingredientes. Então, também, eu vou explicar para vocês uma coisa. Depois que incorporar todos os ingredientes mexendo aqui, vocês vão levar com o auxílio de um adulto até o fogo médio no fogão. E quando tiver tudo pronto, eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu voltei cerca de 10 minutos depois. Eu já estou aqui com a pipoca bem quente, virada aqui nesta tapoar. Ela tem que estar bem quente, porque agora a gente vai polvilhar um pouquinho de leite em pó por cima dela. Pessoal, você também tem a opção de polvilhar o coco ralado com a canela. Eu prefiro leite em pó e por isso eu estou polvilhando aqui com ele, né? Ó, gente, você não precisa mexer leite em pó e depois aqui, porque como essa é uma receita bem molhadinha, ela já vai segurar o leite em pó e por um pouco, entendeu? Bom, fica uma delícia. Deixa eu terminar aqui de polvilhar. E bom, galera, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado, olha. Uma delícia. Servidos! Tchau, tchau.